Olá pessoal, mais uma vez juntos para a nossa videoaula. Eu sou o professor Itam, vocês já me conhecem do nosso dia a dia, das gravações, das nossas aulas. E eu estou hoje trajando um guardapó branco sobre uma camisa rosada e uso um óculos com aro preto. Minha aparência física, vocês também já conhecem. Eu sou uma pessoa de baixa estatura, em torno de 1,66m, tenho cabelos e barbas grisalhos, sou afrodescendente de pele parda e tenho os olhos castanhos. E dando continuidade à nossa aula, à nossa videoaula, hoje nós vamos falar da notícia, que é um gênero textual que está no nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida, através da televisão, através da internet, através das bancas de revistas, nos jornais impressos, nas revistas. Então a notícia é um gênero textual que está impregnado em nossa vida, no nosso dia a dia. Então hoje o nosso objetivo de aula é que você aprenda a ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas, no caso, a notícia. Porque como eu falei, já é um gênero textual conhecido por todos. Quando a gente vê um vídeo como esse na TV, mesmo que você não esteja assistindo, mas ouve isso... Então o que é que você imagina? Você imagina que vem alguma novidade, pode ser alguma notícia catastrófica, pode ser a notícia do falecimento de alguém importante, alguma atua, atriz, não é? Político. Então a gente já fica alerta, a gente já sabe que é uma novidade. É algo que vai ser noticiado. Uma informação nova sobre algum fato. A notícia, como o nome diz notícia, parece ser novidade. Notícia, algo que vai trazer uma novidade. Então, para começar, eu trouxe aqui para vocês um poema de Manuel Bandeira, que como o título já diz, poema tirado de uma notícia de jornal. O autor, ele traz a vida real, ele traz até os problemas sociais, não é? Os problemas particulares de pessoas, os eventos negativos da vida também, de uma forma prosaica, de uma forma poética. Então, ele poetiza a vida, não é? Através desse poema, que como ele próprio diz, é notícia, é um poema retirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira, de feira livre, e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, esse pequeno poema, ele traz os devidos traços da notícia, não é? Informa algo novo, no caso, uma situação trágica de alguém que se embriagou, muitas vezes desesperado pela sua condição de vida, e depois se atirou na lagoa e faleceu, morreu afogado. Esse é o objetivo, um dos objetivos da notícia, não é? Nos informar sobre os fatos que acontecem no dia a dia. Mesmo os fatos, assim, mais notórios, aos fatos mais simplórios, como é o caso do evento que aconteceu com João Gostoso. Então, ele já traz aí outro traço da notícia que muitas vezes a gente chama de sensacionalismo pelos tipos de fatos que são evidenciados nas notícias, tanto de jornal escrito quanto dos jornais televisados, na internet, utilizar de situações trágicas para ganhar audiência. Então, o poema aí resume muita coisa do que tem a ver com a notícia. E o que é a notícia? Nós já sabemos. A notícia é um gênero textual que nos traz informações que devem ser informações atuais, novas, não é? Para nos pôr a par do dia a dia do que acontece na nossa sociedade. Então, base do jornalismo, a notícia é o seu objetivo e o seu fim. Ela fixa e periniza um acontecimento e tornando-o acessível ao público. A notícia é um gênero textual que possui status de um produto de consumo, já que é vendida direta ou indiretamente aos consumidores. Então, a notícia também é um produto de consumo, já que você compra jornais, já que você compra revistas, já que você paga pelo acesso à internet. Então, a notícia também é um produto de consumo. A notícia tem como objetivo informar. Olha o que eu já disse, informar. Essa informação deve ser entendida como a veiculação de um fato real que desperte interesse e chegue ao leitor de maneira rápida e direta. Então, informar é a base da notícia, se bem que há informações mentirosas que nós já conhecemos, que virou algo muito comum na internet, aquela que nós chamamos de fake news. Então, no contexto da produção e circulação da notícia, ela é difundida em inúmeros lugares e suportes. Quando eu falo em lugar, por exemplo, a banca de revista é um lugar. A internet a gente pode considerar também um lugar onde se coloca a notícia. Mas, quando eu falo em suportes, por exemplo, na banca de revista, temos os jornais impressos, aí é o suporte onde está escrita a notícia. Na internet, nós temos também as notícias. A internet pode ser considerada um lugar, como eu já falei, lugar virtual, mas o suporte da revista, por exemplo, é um site de um jornal, é um site de um programa de TV, é um site de um programa de rádio, um blog. Aí, sim, é o suporte da notícia. Na televisão, também, que a gente pode considerar um lugar, temos lá, por exemplo, o jornal de notícias. O nome do jornal, onde vai ser, onde tem lá um apresentador, que vai ser o suporte, o divulgador dessa notícia. Temos também os rádios. E, assim, a notícia nos chega, hoje, através de vários veículos, além da televisão e do jornal escrito, que são os mais comuns, e o rádio também. Mas, depois do advento da internet, essa divulgação de notícias ampliou-se muito mais. O contexto de produção e circulação da notícia. Produção, a gente sabe, o nome já diz, produção, onde é realizada, onde é feita, como é feita, e circulação, como é difundida, como é, essa notícia é, vamos dizer assim, espalhada. A notícia tem que ter informação nova, não é isso? Acontecimentos recentes e relevantes, retórica das emoções. Quando eu falo em acontecimentos recentes e relevantes, são acontecimentos que se realizam, por exemplo, hoje, algo recente, ou ontem, também algo recente. Irrelevantes têm a ver com a importância. Mas, infelizmente, existe um evento, uma realização por parte dos produtores da notícia chamada de retórica das emoções, que a gente também pode considerar como ou chamar de sensacionalismo. Essa retórica das emoções apela para as emoções. De que forma? Noticiando notícias trágicas, que chamem a atenção, mortes, perseguição de polícia, marginais, abandidos, para que a audiência e a compra dos jornais, se forem impressos, tenha uma maior veiculação, maior acesso pelas pessoas, as pessoas se interessem. Então, essa retórica das emoções é muito apelativa e aquilo, como eu já falei, pode ser considerado sensacionalismo. Funções sociais e retóricas das notícias, das notícias, ou da notícia. Essa função social pode ser explícita, aquela que a gente pode perceber imediatamente, só ao ler, ao ver, implícitas, que são, assim, vamos dizer, ocultas, de pouca percepção, mas que estão ali no foco da notícia também. Quando é que elas são explícitas? Do ponto de vista da mídia, ou seja, de quem produz a notícia, é informar os leitores sobre os fatos atuais e considerados relevantes para os grupos sociais. Do ponto de vista ou da perspectiva do leitor, o propósito pode estar associado à necessidade de se atualizar a respeito do que tem acontecido recentemente. Então, esses são os eventos explícitos, são as formas explícitas da notícia. Aí vemos também as formas implícitas. Essas são mais ocultas, mas elas acontecem de fato. São bem sutis. Por exemplo, promover as crenças e os valores dos grupos sociais dominantes, ou seja, impor ideologias, fazer propaganda de certos produtos, induzir comportamentos, como a moda, fazer críticas implícitas, ou seja, as críticas veladas, escondidas, que a gente não percebe logo quando lê, mas que a gente muitas vezes assume, mesmo que tomamos para nós, mesmo que essas críticas sejam negativas, a gente pode até tomá-las como algo verdadeiro, positivo. Fazer propaganda política, olha aí, não é? Então, a propaganda política, ela pode ser implicitamente, de forma oculta, alvo, ou seja, ou melhor, pode ser foco de notícia. Qual é o evento que deflagra a notícia, ou seja, que dá origem à notícia? A gente já sabe que o que dá origem a uma notícia são os acontecimentos. Os acontecimentos, então, eles devem ser recentes, reais e relevantes. Recentes são atuais, reais são aqueles que a gente considera, que nós consideramos verdadeiros e relevantes, que tenham importância. Então, olha aí, recentes. O evento deflagrador precisa ter ocorrido hoje, ou, na melhor das hipóteses, ontem. Um fato ocorrido anteontem tem pouquíssima chance de virar notícia. Então, a notícia tem que ser algo atual, recente. Depois, reais. As notícias não podem ser fruto da imaginação, da suposição, ou unicamente da reflexão de alguém. Isso significa dizer que as notícias não devem ser inventadas, ou seja, não podem ser o que hoje a gente vê difundido de forma exagerada, que são as fake news. Uma notícia, quando ela é falsa, ela é o que a gente chama de fake news. E a notícia tem que ser relevante, os fatos têm que ser relevantes. Esse fator tem a ver com a importância da notícia, mas temos que lembrar que, a depender do assunto tratado pela notícia, a sua relevância está condicionada ao público-alvo. Como assim? Por exemplo, eu gosto muito de política, mas se a notícia for, por exemplo, relacionada a jogo, a videogames, para mim ela não terá muita importância. mas terá importância para o público-alvo mais jovem, que é interessado em videogames, em jogos virtuais, aí sim a notícia vai ter valor para esse grupo social, aqueles que se interessam pelos jogos. Se, ao contrário, a notícia for relacionada à política, aí vai ter um outro público-alvo que vai ter interesse. Então, eis aí o que se fala em relevância da notícia. Cada grupo se interessa pelo estilo de notícia, por um tipo de notícia, pelos determinados assuntos das notícias. Há também um conjunto de gêneros textuais que são muito relacionados à notícia. São vários, não é? Os relatos pessoais, as charges, que são aquelas figuras, aqueles desenhos críticos que aparecem nos jornais, os editoriais e artigos de opinião, as fotografias também estão muito relacionadas às notícias, não é? Porque muitas vezes, muitas vezes nos jornais impressos, nós temos fotografias para comprovar os fatos, para servir como forma de comprovação dos fatos. As propagandas estão dentro dos jornais, envolvidas com as notícias também, os comentários. Hoje, na internet, os jornais que são veiculados pela internet, têm sempre um espaçozinho para o leitor colocar o seu comentário a respeito da notícia, do fato veiculado. Cartas de leitor e crônicas, que é um gênero textual também, que se produz, se é veiculado através de jornais também, de jornais. Aparência de verdade e credibilidade da notícia. Como é que a gente sabe que a notícia é verdadeira? O que é que vai dar crédito à veracidade dessa notícia? Dizer que ela é verdadeira. Primeiro, a ênfase na natureza factual dos eventos, através de factual, no caso, dos fatos, das evidências, das coisas que acontecem de verdade. Descrições diretas de eventos em curso. Então, descrição direta. Quando o jornal fala em descrição direta, muitas vezes é a descrição de um fato que o jornalista vai no local para fazer essa notícia, para coletar dados da notícia. Então, diretamente, no momento da notícia, no momento do fato. Uso de evidências das testemunhas oculares. Então, numa notícia, muitas vezes se entrevista pessoas para ter, assim, acesso mais direto ao ocorrido no momento. O ocorrido que vai ser veiculado pela notícia. Uso de evidências de outras fontes confiáveis, autoridades, pessoas responsáveis, profissionais especializados. Quando, por exemplo, uma notícia vai falar de uma tempestade que aconteceu, é lógico que o jornal que vai veicular a notícia, ele vai procurar alguém que seja especializado em clima para falar o que está acontecendo, para falar sobre a tempestade, sobre o evento climático. Assim, futebol, assim, na área da medicina. Então, se procura as pessoas que são especializadas no assunto para que elas possam fazer os seus devidos relatos, suas devidas explicações. Sinais que indicam precisão e exatidão como números de pessoas envolvidas e horário em que o fato ocorre. Então, as pessoas envolvidas na notícia, no fato, são muito importantes para as notícias. Como também, já que está se falando de números, as estatísticas, por exemplo, numa pesquisa eleitoral, para saber o político que está, que tem mais intenção de voto, os números são uma forma de evidenciar, de tornar essa notícia verídica. Use de citações diretas das fontes, especialmente quando opiniões estão envolvidas, ou seja, a fala, citações diretas, das falas, muitas vezes, das pessoas que estavam presentes no momento dos fatos. Aí elas são entrevistadas, por exemplo, e dão seus pareceres, falam sobre o que viu. A construção de uma forte estrutura racional para os fatos através de inserção de fatos em modelos de situação bem conhecidas que os tornem relativamente familiares, mesmo quando eles são novos. A tentativa de organizar os fatos em estruturas específicas, por exemplo, narrativas, então, uma forma narrativa, a notícia geralmente ela narra fatos. O estilo das notícias, comunicação formal, ou seja, a linguagem, é uma linguagem que não é muito complicada, é formal. é formal, não é gramatical, padrão, mas não é uma linguagem complicada, é uma linguagem que é acessível. Distância entre escritor e leitor. Não há uso do tu e do você para se direcionar ao leitor, ou seja, a notícia ela tem que ser impessoal, não é? Não há uma relação direta do escritor, da notícia com o leitor. O repórter não deve expressar seu ponto de vista. A notícia tem que ser algo que evidencie a verdade sem que haja a opinião de quem a produz, se bem que, muitas vezes, isso acontece. E a escrita é rápida e compacta, não pode ser algo muito longo para não se tornar cansativo. Muitas vezes, quem está lendo a notícia só lê a parte introdutória e deixa o restante da notícia sem terminar de ler. Bom, a notícia tem uma estrutura padrão. Na maioria das notícias, ou vamos dizer assim, generalizando as notícias, elas têm um padrão estrutural. Qual é esse padrão? Primeiro, a manchete, temos o olho da notícia, o lead e o episódio, que é o corpo da notícia, onde se desenvolve todo o ocorrido que vai ser veiculado. Então, se nós observarmos essa notícia aqui, que é do ano de 1998, sobre a atriz brasileira Sônia Braga, nós vamos ver como é que essa estrutura funciona. Olha aí, Sônia Braga estreia série nos Estados Unidos. A atriz é com a estrela de Four Corners ao lado de Anne Margareth e filma com Tarantino. Depois, temos a parte, o primeiro parágrafo, Nova York, pandemônio satânico de Kenton Tarantino e viúva na TV. Sônia Braga está de volta às manchetes americanas com Brink no Inferno 2 e a série Four Corners da CBS em que atua como Anne Margareth. Four Corners estreia terça-feira com um piloto de duas horas. Então, temos aí a notícia, não é? E suas partes. Vamos ver agora quais são essas partes que nós acabamos de falar, não é? Que nós acabamos de evidenciar. a manchete é o título principal da notícia. Olha aí, Sônia Braga estreia série nos Estados Unidos. As manchetes devem ser, na maioria das vezes, generalizadoras, isto é, estreia série, não estreia uma série. Ok? Então, tem que ser generalizadora, abranger, ter uma abrangência mais ampla. O olho da notícia, não é? Que nós vimos lá em cima, olha aqui, o olho da notícia, é logo abaixo do título ou da manchete. É um título, vamos dizer assim, o olho da notícia é um título mais expandido. A atriz é com a estrela de For Conners ao lado de Anne Margareth e filma com Tarantino. Tarantino também é um ator americano. É uma espécie de pequeno texto resumo que pode funcionar como um subtítulo extremamente sintético, ou seja, extremamente resumido, cuja função é desdobrar a informação do título, ou seja, da manchete. O lead, do inglês, lead, não é? Olha a forma escrita, L-E-A-D, em português, escrevemos lead com I. Olha aí, Nova York, Pandemônio Satânico de Quentin Tarantino e Viúva na TV, Sônia Braga está de volta às manchetes americanas, com Um Drink no Inferno 2 e a série Four Corners da CBS, em que atua como Anne Margareth. Four Corners estreia terça-feira com um piloto de duas horas. É o primeiro parágrafo da notícia, o da reportagem, devem conter uma síntese do que há de maior importância, desenvolvendo as informações da manchete e do olho da notícia. Então, o lead, ele tem essa estrutura aí, na fórmula da notícia narrativa, o lead deve seguir uma sequência que não é rígida, pode mudar, de informações importantes sobre o fato noticiado. A gente fala, como ele falou, não é rígido, veja aqui, a gente vai perceber que o lead não está, nesse caso aqui, não está simplesmente no primeiro parágrafo, ele também tem uma parte que se encontra no segundo parágrafo aí da notícia. Então, veja, quais são essas informações importantes? Quem? Ou seja, no caso da notícia, quem é a pessoa que está sendo evidenciada? Sônia Braga. O que ela fez? O que vai fazer? Não é? Ela estreia a série de TV e filme de Quentin Tarantino. Quando? Terça-feira, 24 de novembro, de 1998. A série, né, que vai começar. Onde? Nos Estados Unidos, na rede CBS, como? Como atriz de uma série em que faz o papel da viúva Carlota Alvarez. E por quê? Porque a CBS testará se o público aceita a série. Então, na maioria das vezes, o padrão do lead de uma notícia é esse aí. Ele tem que ter essas evidências ou essas informações. quem, o que, quando, onde, como e o porquê da notícia. Então, e por final, o corpo da notícia, que é o episódio, o objetivo, esse corpo, o objetivo é relatar em mais detalhes o fato noticioso, indicando os eventos que ocorrem e quais consequências e quais reações elas provocam. Então, depois do lead, do primeiro parágrafo, tudo que está no lead, ele vai ser desenvolvido no corpo da notícia. Não esquecendo de uma coisa, geralmente, quando a pessoa que está evidenciada na notícia, ela é entrevistada e fala e dá a sua opinião, fala algo, essa voz vai ser colocada de forma direta através de aspas. Você vai ver quando essas aspas aparecem, ela está dando evidência à fala de quem foi entrevistado, da pessoa que foi entrevistada. No caso, aqui, nessa partezinha, Vampira Fatale com aquele cabelo, com aquele cabelo sexo de Sônia, isso é a opinião do produtor, da pessoa que está produzindo o filme. Então, está sendo colocado aqui de forma direta, a voz, da forma que ele falou, e fica entre aspas. Ok? E o tempo da notícia, quanto é que dura uma notícia? Olha, essa expressão, essa frase, vai nos dar uma ideia do tempo da notícia, da duração de uma notícia. O jornal de ontem já é velho, então, para ser notícia, tem que ser atual. E com o advento da internet, como nós já falamos, observe bem aqui, essa notícia, como ela está sendo atualizada, não é? Não é mais de um dia para o outro. Com o advento na internet, as coisas se tornaram mais rápidas, ingressos do jogo de futebol do Brasil, não retirados, são distribuídos a doadores de sangue em Manaus. Observem aqui, a notícia foi realizada, não é? O evento foi noticiado há quatro minutos. Aí, observem como a atualização foi rápida, a mesma notícia, e observem aqui, 14 de 10 de 2021, 8 horas e 51 minutos, atualizada há 44 segundos. Percebam que na anterior, há quatro minutos. Houve outra atualização da notícia 44 segundos depois. Então, é isso aí, gente. Tem aí algumas fontes que vocês queiram consultar para saber mais sobre o Gênero Textual Notícia, e nós ficamos por aqui, não é? Muito obrigado, até mais, e um abraço forte em todos. o Gênero Textual